A Muralha A Muralha é uma novela da autoria de Ivani Ribeiro Com direção de Sérgio Brito e Gonzaga Blota Baseada no romance homônimo de Diná Silveira de Queiroz Exibida pela TV Océlcio às sete e meia da noite de julho de 1968 A março de 1969 em 216 capítulos Decidida no horário por O Terceiro Pecado E sucedida por Os Estranhos Ambas da mesma autora Ivani Ribeiro Sertão paulista, início do século XVIII Por meio da família do bandeirante Dom Brasolinto Narram-se os fatos que levaram à Guerra dos Iboabas Por extensão, o choque dos paulistas Que conquistaram terras e minas E os forasteiros de diversas procedências Principalmente baianos e portugueses Que queriam se apossar delas A muralha significa A serra como obstáculo Às incursões dos bandeirantes Nas suas buscas por novas terras e riquezas Na fazenda Lagoa Serena Rodeada pela muralha E desbravada pelos bandeirantes Mora Dom Brás, líder de uma bandeira Sua mulher mãe Cândida E os filhos Leonel Casado com Margarita Basília Casada com Afonso Góes Tiago e Rosália Ainda há uma sobrinha Isabel Criada entre o convívio da família E dos índios Moldando assim Uma personalidade redia e selvagem Ela é o braço direito de Dom Brás Que o acompanha em suas bandeiras Rosália, filha caçula Dará desgosto à família Olinto Ao apaixonar-se e envolver-se Com um inimigo aventureiro Bento Coutinho Ao redor desses personagens Flui toda a trama Iniciada com a chegada de Portugal De outra sobrinha de Dom Brás Cristina Que vem ao Brasil Para casar-se com Tiago Porém a jovem portuguesa Terá de disputá-lo com Isabel Apaixonada veladamente pelo prêmio Adaptação para a TV Do livro Amuralha Romance homônimo Escrito Histórico e ufanista Escrito por Diná Silveira de Queiroz Nascida em 1911 E falecida em 1982 Lançada em 1954 Em comemoração Aos 400 anos da cidade de São Paulo Sua trama celebra A coragem e a valentia De bandeirantes Que desbravaram as fronteiras do país Memorável trabalho da TV O Céu Seu superprodução Orçada inicialmente Em 200 milhões de cruzeiros mensais Uma fortuna para a época E se tratando de orçamento para a TV E possivelmente aumentou Dadas proporções que a novela tomou Excepcional resultado final Adaptação explicando a história Sem deixar de criar um cuidadoso Envolvente clima novelístico Apurado trabalho dos atores Perfeita produção da época E excelentes tomadas externas A fonte é o livro-memória Da telenovela brasileira De Ismael Fernandes A muralha foi premiada Como o troféu imprensa De melhor novela de 1968 Por seus trabalhos Sérgio Brito e Gonzaga Blota Foram eleitos Os melhores diretores da novela Estênio Garcia O melhor ator E Fernanda Montenegro A melhor atriz Duas sequências inesquecíveis O ataque dos índios Quando se encontravam Só com as mulheres em casa O cerco dos paulistas Ao arraial da ponta do morro Onde estavam fortificados Os emboabas Com esta sequência A novela atingiu Um estágio de produção Nunca alcançado Pelo cinema nacional Foram mobilizados 400 pessoas Em uma luta simultânea Para mostrar Em 20 minutos de cena O que fora o confronto Entre paulistas E emboadas Emboabas A atriz Cleide E Acones Apareceu em um único capítulo Em uma participação especial Marcante Uma mulher de São Paulo Que izufla As outras mulheres A não receberem Seus maridos em casa Enquanto eles Não voltassem Para a guerra Contra os emboabas Para vingarem Os mortos paulistas A novela Foi um grande sucesso De público e crítica Naquele ano De 1968 O futuro autor De novelas Silvio de Abril Que na época Atuava como ator Participou De Amuralha Então foi ele Quem matou O personagem Dom Brás de Olinto Vivido por Mauro Mendonça Anteriormente Duas versões Simplistas Da história Haviam sido Levadas ao ar A primeira Em 1958 Pela TV Tupi Quando as novelas Eram ao vivo E ainda não eram Diárias E a segunda Em 1963 Para a TV Cultura Em 2000 A Globo Apresentou Uma nova adaptação Do livro Em formato De minissérie Escrita por Maria Adelaide Amaral Na qual a história Foi transportada Para o século XVII E novos personagens E tramas Foram criados Mauro Mendonça Com 37 anos De idade Em 1968 Interpretou Na novela Da TV O Célcer O protagonista Dom Brás de Olinto Um homem Com cerca de 70 anos Na trama O que exigiu Ambos os recursos De maquiagem Para caracterizá-lo Como tal Em 2000 Na minissérie Da Globo O ator Voltou a viver O personagem Com 67 anos Na ocasião Se encontrava Com a idade ideal Para interpretá-lo A muralha Foi um dos últimos Sucessos Da TV O Célcer Que a partir Do ano seguinte 1969 Entrou Numa grave Crise financeira Que culminaria No final Da emissora No ano seguinte 1970 Comente Curta E compartilhe Se inscreva No canal Participe Do grupo Marcio TV Novelas Aqui no YouTube Serum Obrigado De Pein E De